Agora estamos chegando perto do território onde Shin está. Se ainda estiver ali, espero que ninguém esteja em perigo. O quê? Shin voltou para essa forma anterior. Comonga! Espere! Ele está fazendo uma coisa! Não! Se afastar, senão não vai jogar sua energia! Ah, não estou subindo! Eu subi a energia dele! Eu subi a energia dele! Ah! Conseguimos! É, eu fui tão difícil! Ele está evoluindo para sua curva final! De novo? Está alguma coisa errada, por que ele está? Sim, virou o sabor no final Toma em cuidado Mas onde ele está? Ele pode aparecer, eu quero com ele Ele não está aqui Nós vamos ter que passar por ele De novo Olá Ah, minha cara O meu O seu Ai, que droga Vem, Axi Ela só vai fechar Ela só vai fechar Ah Não, é que ele fala Comunga, se afaste Já Cura Agora essa é minha Vou te matar Que droga Eu tenho que correr Você conseguiu comunga? Agora Agora podemos descoçar o parque Agora sim Tome cuidado no caminho Atento Não, não vou tomar cuidado Eu ouvi um barulho Droga Ela está Você sabe quem É Bom bom, ela está atacando Mas eu estou vendo Mas eu não estou vendo ela Que droga Você vai morrer King Dora Espero que só volte no próximo ano Sai aqui, Guidora Só volte Depois de um tempo Sai Guidora Guidora Quer dizer Que Que alguém Contratou ela Não Guidora Não é contratada É um É um Ser solo Que não é contratado Sai, Guidora Sai, Guidora Agora eu vou atacar vocês Vai, Guidora Ajuda Ajuda aí o clube Acho que nós estamos na direção de clube Droga